O charme, a descontração, a reverência, o encanto, o louvor e a verdadeira alegria do povo de Deus mostrado na avenida. Bloco do Ressuscitado Venha tornar-se parte desta história, a história da paróquia Nossa Senhora das Graças. Bandas católicas farão a animação do povo de Deus e uma explosão de som projetado por um trio carreta vai levantar a multidão. Venha dos cantos e recantos da nossa cidade e alegre-se conosco. Música Minha alegria, meu rochedo, minha canção, meu salvador. És como o sol que me aquece, como o ritmo que embala o meu coração, meu maior amor. Minha alegria, meu rochedo, minha canção, meu salvador. És como o sol que me aquece, como o ritmo que embala o meu coração, meu maior amor. Música Meu pensamento és tu, meu Deus, fizeste o meu coração pra ti, e não encontro mais paz senão em ti. Música Eu sempre te procurei, Senhor, fora de mim não encontrei, pois tu estavas tão perto, estavas dentro. Música 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 Minha alegria, meu rochedo, minha canção, meu salvador. Música És como o sol que me aquece, como o ritmo que embala o meu coração, meu maior amor. Música Minha alegria, meu rochedo, minha canção, meu salvador. Música És como o sol que me aquece, como o ritmo que embala o meu coração, meu maior amor. Música 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 Música